A Venezuela proibiu a venda e uso de cigarros eletrônicos de acordo com uma resolução do Ministério da Saúde publicada no Diário Oficial da União. Segundo a resolução, o governo proíbe a fabricação, armazenamento, distribuição, circulação, comercialização, importação e exportação, uso, consumo, publicidade, promoção e patrocínio de sistemas eletrônicos de entrega de nicotina e sistemas similares sem nicotina, bem como consumíveis e acessórios. Quem violar os termos da proibição estará sujeito a sanções que serão estabelecidas pelo Ministério. A decisão de banir os vapes, de acordo com a resolução publicada na quinta-feira na Venezuela, responde a estudos e ensaios clínicos que concluíram que eles contêm substâncias potencialmente tóxicas que causam dependência. E são prejudiciais. Está vendendo bastante. Está vendendo mais vapes. Reduziram muito a venda de cigarros e charutos. Decisões já foram tomadas contra esses dispositivos em outros países da América Latina. O México também reforçou as regras anti-fumo em maio do ano passado. Não há restrições contra a venda de cigarros tradicionais na Venezuela, mas há restrições contra a publicidade.